E minha mãe fez pra cachorrinha do meu filho, mas eu já tô estreando. Olha que linda a colcha, ficou gigante, que o cachorro do meu filho é grandão. Broinha, broinha, tá uma delícia, isso, broinha. Broinha, nossa, que bi, toda no overlock a colcha. Broinha, tá bom, isso, broinha, não morde pra fazer buraco. Ai, 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 não pode cavar buraco, é novinha. Ai, meu Deus, que vento, que vento. Ai, só preguiça. Ih, meu Deus do céu, que colcha mais bonita que eu ganhei. É gigante a colcha. Hum. Hum. Tô há vários dias fazendo essa colcha de retalho. Muitos dias mesmo. Mas ficou bonita e grandona. Vou levar pro cachorro do meu filho. Muitos dias. Amém.